e olha só que a gente chegando aqui o nosso amigo seu franco rapaz passei aqui pegar na sua mão viu seu franco como é que você tá tá bem tá bom demais graças a Deus não tem tempo ruim não tem tempo ruim não né que tá ruim mas depois a melhor né depois a melhor né tá certo e como é que tá as roça aí já cercou né e agora com a chuva dessa aí que já pensou com a chuva dessa esperando a lua ficar na lua tem que ser na lua é na lua ruim não dá nada aí no calendário a lua só tá boa na semana que passa essa semana na outra né isso é três dias quarta e quinta e sexta só esses três dias que tá bom pra plantar aí passou desse dia agora só no final do mês que entra aí tem que plantar agora ou então no mês que vem no mês que vem então tem que plantar nesse mês nesse mês que a gente se a chuva dá uma parada o que que acontece a gente tem que plantar porque as plantas mesmo tem que ser no mês de janeiro aí mesmo que parem mas a gente tá debaixo do chão ele não pudesse não não pudesse não né e nem os bichos comem nem os bichos comem e já tá pronto na lua certa né já tem só os pés de melancia na lua certa e graças a Deus nasceu todo seu franque e sua bicicleta né é que é minha bicicleta tava no chão hoje aí eu tenho uma cama comentando ela aqui que é pra mim correr para a roça em cima dela correr para a roça correr atrás do ferrão novo e do milho novo né exatamente vamos embora entrar ali e dar um recado a nossa amiga que mandou aqui para você o seu franco rapaz e e como foi de ano novo foi bem foi bem né pronto e você tá aqui fazendo aqui uma obra aqui é que eu vou ter um rapaz aqui para enfiar essas coluna aqui porque agora no herão sol quente aqui e aí a mulher me aperreendo mulher mas com isso aqui não dá certo não dá e aí mandei enfiar essas coisinhas aqui agora não sei quando é que vai cobrir porque isso e aí eu mandei fazer o serviço aqui mandou fazer o serviço eu tô vendo aqui mas negócio aqui tá muito bem feito né agora esperar por outra etapa né outra etapa é agora é as madeiras telha né exatamente mas é aquele negócio na hora vai dar certo tem um quero lembrar aqui do nosso amigo Vandinho é um nosso amigo canal aí aprendendo com você o nome do canal Vandinho aprendendo com você olha lá um do canal do nosso amigo ele disse a coisa muito muito que eu nunca me esqueci muito bendita nessa hora né ele disse para mim assim Chico é se a gente não começa a gente não tem como terminar porque nunca começou né começou se começar vai terminar agora se não começar não tem como terminar né é porque começando fica mais fácil da gente ficar mais mais fácil agora se não começar aí como é que o que que vai fazer para terminar vai terminar o que que você não começou né mas está bom as coluna né tá beleza tranquilo e só muita chuva né que maravilha ali é machista ali você plantou ali é que é um pé de machista mas o bichinho agora começou a amarelar aqui falando dona socorro ela apareceu mexendo as plantas ela apareceu por aqui mexeu com planta é com você mesmo né é sim mexeu comigo olha como é que ela começou outro dia a pessoa que gosta de planta é assim a gente começar vai começar a fazer mudança vai começar a fazer mudança e uma hora vai dar tudo certo né e pendurada né são plantas de ficar empendurada mesmo ou são plantas é né do chão né aí tem que mudar de lugar todo agora no início desse inverno aqui né vai ser vai ser aí tudo é uma benção já pensou a pessoa ainda como é que faz a mudança né rapaz aí por onde andou agora foi muita chuva a gente está gravando aqui no final de tarde até ainda agora o sol estava ali brilhando ainda chovendo e o sol brilhando viu mas é isso aí está tudo certo rapaz aproveitar logo que eu embalo eu quero dar aqui um recado da nossa amiga que mandou para você é a nossa amiga anônima mandou aqui cem reais para você é a nossa amiga anônima de alagoinha baía dizer muito obrigado nossa amiga anônima de alagoinha baía mandou cem reais para o seu franco muito obrigado eu estava precisando desse dinheiro mesmo sabe para que diga agora eu estava falando para ela socorro tem que comprar um reneno e aí eu tenho que comprar um reneno e aí eu tenho que comprar um reneno nessa semana porque eu quero aguar quarta-feira né quarta-feira olha como é que as coisas não dá certo como é que as coisas deu certo e aí segunda-feira mesmo que amanhã domingo é fechada mas segunda-feira mesmo eu mando comprar o reneno e já gola você vê como a deus usa as pessoas para estar aqui junto com a gente viu agora mesmo de estar aí eu estava falando desse reneno para ela né aí eu digo não mas vai dar certo olha chegou bem na hora chegou bem na hora isso é o franco da risada né só tem a agradecer obrigado agradecer é da sua cor é sim tem a que agradecer né agradecemos agradecer imensamente por ter essas pessoas aqui junto com a gente nessa corrente do bem né dizer um trabalho que a gente faz com tanto carinho ao próximo né e graças a deus deus usa as pessoas para estar me ajudando porque é isso que está eu estou sendo ajudado também por esse benefício entendeu porque eu tenho meus vídeos para me fazer né e é tantas pessoas sendo ajudadas através de um trabalho desse né tantas pessoas sendo ajudadas e no final das contas dá tudo certo né dá tudo certo é pois é e você dando socorro como é que você está dando socorro está bem parece que está se falando baixo parece não estou normal como é que está a saúde como é que está aí o estou muito bem porque a paixão é alergia no meu corpo psicologicamente como é que está está bem mais ou menos mais ou menos né mais ou menos aqui é com lá começa o nervoso mas vai passar aqui é com lá um nervosozinho né é mais fácil tem muita preocupação né tem que ter uma preocupação e os netos como é que está os netos bem graças a Deus muita gente eu quero lembrar que logo logo eu faria um vídeo mostrando eles mostrando tem muita gente que está pedindo logo logo a gente vai mostrar exatamente mostrar aqui logo logo a gente vai mostrar porque tem muita gente pedindo eu vejo lá nos comentários cadê os netos ainda dando socorro aham mas a gente vai mostrar lembrando que nossos amigos logo logo vocês vão ver a Mirella e o Leonardo logo 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 vai ser apresentado no canal aqui ou de outras pessoas né é sim logo logo é não é não seu Franco o Fé de Jesus vai ser tudo porque também pra gente é uma é tipo assim é tipo assim uma prestação de conta entendeu mostrar como é que está é porque muita gente fica perguntando né cadê os netos ainda dando socorro aí eu tenho que esse rapém já rapém já nove meizinhos já está na hora já está na hora né já está na hora eles estão caminhando estão grandes já é mas estão bem graças a Deus já estão sentando já eita que maravilha rapaz estou comendo direitinho estou comendo direitinho então como é bom né é bom saber que está tudo certinho né é com eles mesmo é com eles mesmo né que bom baranja baranja tudo eles comem tudo até comida eles já querem comer aí você não dá ainda porque é eu dou sopinha pra eles sopinha né eu passo a sopinha aí eu bato e aí eu dou pra eles que maravilha é isso aí né seu Franco está dando certo né está passando aqueles tanto de aperreio que você estava aperreado aí eu ia sair daqui triste né porque eu digo meu Deus o negócio lá está difícil aí eu saí daqui numa tristeza chegava em casa já tinha mensagem das pessoas querendo ajudar que maravilha como é bom fazer um trabalho junto com milhares de pessoas tem um povo no comentário ele fala sobre isso aqui tem uma pessoa lá no comentário porque nosso amigo lá ele fez um vídeo ele fez um vídeo aí tem muita gente que achou bonito meu jeito é assim a dança do povo né não espera ela já começou né exatamente já começou como você acabou de falar tem um amigo que fala né que no começo tem que começar né exatamente se você não começa como é que vai terminar né quando o meu genro ele chegou ele me deu 100 reais você corta aqui 100 reais pra vocês 100 reais por trânsito comprasse com presente e pra tu tá pronto a gente tava comprando sabe e o que é mulher eu digo você vai comprar o ferro e o semente e a areia pra poder fazer esses salões pronto porque aqui no verão meu Deus ninguém pode ficar nem com as crianças aqui eu sei como é que é a cultura uma cultura enorme mas vai dar tudo certo você viu que na época que a gente começou a casa a gente calculou exatamente pra isso pra deixar na você lembra me lembro sim que a gente não senhor Franco bora puxar um pouquinho pra trás porque depois precisa fazer uma área e aí não tem espaço você lembra que eu falei isso pra você lembro sim tá nos vídeos eu falei até pra ela quando eu tava carregando esse buraco aqui eu digo socorro sabe que foi que eu me lembrei agora eu me levei do Chico ele disse que quando era pra deixar aqui pra fazer um puxado aí deu rei certinho me lembrei da história que você falou exatamente tá dando certo né tá dando certo e com certeza vai dar certo né a gente não tem não tem dúvida a gente vai encerrar esse vídeo porque a gente vai passando já estamos no final de tarde ainda querem em nenhuma outra região ainda hoje ainda né graças a Deus a gente tá na correria aí e vai tá dando tudo certo viu dizer muito obrigado a todos né se você quiser falar mais alguma coisa você pode falar eu vou lhe aguardar de novo que eu vou falar que muito obrigado e que eu tava precisando mesmo aí quando é segunda-feira eu vou comprar meu rené e arrugar meu matinho pra nós ter as melancinhas e o milho e o perrão pra nós comer eu fico muito agradecido valeu nossa amiga anônima de cachorrinha Bahia valeu nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento muito obrigado tchau tchau tchau